O que está fazendo? Eles só estão querendo saber da família. Ela não precisa contar sobre o super mega dom dela. Ué, a Mirabel não ganhou um dom. Você não ganhou um dom? Mirabel, entrega! Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que... Você não tem dom nenhum, hã? Que graça. Ah, e desejo sorte ao Antônio. A última cerimônia de dom foi uma decepção. No caso, a sua, que não rolou, né? No seu lugar, eu ficaria tristona. Bom, minha querida, eu não fico triste. Porque a real é que, com dom ou sanhão, eu sou muito especial, que nem o resto da minha família. Quem quer mais roda? Tá bom, galera, onde eu deixo a carroça? Você não é tão menor de metade à realidade. Eu que só eu errei. Eu tenho um dom, Luísa. Isso é um dom, Luísa, alguém vai trabalhar? Um pouco mais alto. Mais alto. Eu vi, Lu, precisamos de outro José. José! Luísa, o piano vai lá em cima. Essa é comigo, cuidado, maninha. A noite tem que ser perfeita e não está perfeita E as pessoas vão chegar e não tem nada Alguém disse flores? Que linda! Nosso anjo! Nosso anjo! Por favor, não aplaudam Que linda! Só uma gradinha Um conselho de irmã Se não estivesse tentando tanto Não estaria no caminho Na verdade, Isa, é ajuda que chama E eu não estou no caminho Você que está Ah, oi Muitos degraus Mas olha só Eu tenho um amigo Não? Ele acabou de sair com ele Tá legal Bem-vindo a família Madrigal São tantos degraus Na casinha Madrigal Poderia haver um outro jeito De subir com magia Mas não Quantas escadas cabem aqui? Bruno! O seu quarto é o pior! Dolores, oi Você é a prima favorita De todos os meus primos Acho que posso falar com você Sobre tudo Logo você pode falar comigo Sobre o problema Com a magia ontem à noite Que ninguém pareceu se preocupar Se você está sabendo Talvez eu deve se sabe também Camilo Para de fingir que você é Dolores Só pra comer de novo Eu tentei, né? Ah! Isa? Oi! Eu sei que a gente se... Desentendeu Mas eu... Tô aqui pra ser uma irmã melhor Pra você Então eu queria um... Sei lá Um abraço bem forte Hã? Um abraço bem forte? A Luisa não consegue nem erguer uma empanada E o Mariano ficou... Com o nariz amassado que nem uma mão Cê tá ficando maluca? Isa, parece que tá meio chateada E sabe o que cura isso? Um abraço quentinho Sai! Agora! Tudo aqui tava perfeito A abuela tava feliz A família tava feliz Você quer ser uma irmã incrível? Peça desculpas Por arruinar a minha vida! Anda Pede logo Eu... Sinto... Sinto... Muito... Que a sua vida seja tão incrível Sai! Sai! Espera! Tudo isso pela família Eu sou uma Eu sou dois E eu sou quatro Que posso com três? Pois... Peppa Você está com uma nuvem Eu sei mamá Mas agora não tô conseguindo encontrar o Antônio O que você quer de mim?